E no vídeo de hoje, naqueles vídeos muito top que vocês gostam muito e eu também gosto Mano, vamos fazer uma surpresa porque hoje, hoje, hoje é dia 12, dia dos namorados E véi, eu quero fazer uma surpresa top pra minha namorada, pra Jennifer E vou comprar algumas coisas aqui E eu tô no carro do Evandro, eu emprestei o carro dele Por enquanto tô sem carro, né? Cês sabem? Então eu emprestei o carro dele pra mim comprar umas flores, comprar uns presentinhos E aqui, mano, na loja deles também, tem uma cestinha do dia dos namorados Eu já vou escolher uma com eles Vou escolher também um cartãozinho que eu pedi pra minha prima imprimir Tipo uma fotinha de alguns momentos nossos de... Não sei se você lembra um vídeo que eu dei uma flor pra ela lá no restaurante Foi comemorando meses de namoro Então, tipo, teve alguns momentos e eu imprimi algumas fotos E, mano, ou seja, eu vou fazer uma surpresa muito top Onde que eu vou fazer a surpresa? Eu vou fazer na casa da minha prima, bem na entrada, no sofá Quando ela abrir a porta assim, ela vai se deparar com a surpresa no sofá Porque no carro ela já vai desconfiar, né, mano? Se eu mostrar no carro de novo, não vai ter como E outra coisa, como que vai ser surpresa? Eu vou falar pra ela que a gente vai gravar um vídeo lá na casa da minha prima e do Evandro Vamos gravar um vídeo de culinária, sei lá, fazendo uma lasanha pela primeira vez na casa da minha prima Porque eu nunca gravei comida na casa da minha prima, né? Então ela vai cair, mano Até porque, véi, é tipo... Véi, eu nunca gravei comida lá na minha prima Então vai ser muito fácil de... Enrolar ela falando isso, entendeu? Agora eu saquei! Então eu vou falar que a gente vai fazer um vídeo de comida e tal Mas é quando ela abrir a porta aí, bah, surpresa lá no sofá Quero ver qual vai ser a reação dela Porque tipo, ano passado, teve o dia dos namorados e eu não fiz nada, mano Porque a gente tava na correria Tava em viagens também Ou seja, mano, teve várias coisas que aconteceu Que não deu pra mim fazer um negócio legal Mas esse ano vai ter, mano Vai ter uma surpresa Eu vou fazer um negócio legal E eu espero que ela goste Já tô ansioso pra ver a reação dela E vamos logo aqui na minha prima Pegar o negocinho que eu imprimi E procurar uma cestinha também Uma cestinha que seja bem massa, bem da hora E eu já botei aqui pra minha prima imprimir Olha as fotinhas que ela escolheu Foi essa daí, ó Tem essa daí E tem essa daí Aí ela vai imprimir no cartãozinho, né, prima? Vou mostrar pra ela E vai ser a surpresa, mano E aqui, mano Olha aqui as cestinhas que eles fizeram aqui Eu tô em dúvida entre essas duas bem aqui, olha Essa daqui Que tem tipo um travesseirinho lá com o cinho E tem esse outro aqui, ó Que tem uma caneca A Karina, ela tá reclamando Porque o Ivan não fez um café da manhã pra ela Não comprou nada, mano Dia dos namorados que não comprou nada O presente dela É eu, namorada dela Tu tá vendo, prima? O que que tu tem que dizer sobre isso? Ele já tem um poste dentro de reservar lá do pé É, né? Ó, tu vai dormir com o pé de hoje Com a cachorra Porque tu não deu nada pra prima Ih, rapaz Daquela vez que ele me deu Ele me deu um bombonzinho Eu esperei que era da Cacau E ele me deu um paço de colagem do garoto Que merda, hein? Ah não, Ivan Pelo amor de Deus Tem que economizar, né? Garoto, mano Conversa, dormi na cadeia do cachorro E mano, como ano passado eu não fiz nada pra ela Aí ela ficou com raiva O Ivan não tava A gente foi A gente foi no shopping A gente vai assistir filme Ela ficou com raiva Porque eu não fiz nada Aí ela sozinha Foi lá no shopping Comprou um kit da Natura Comprou um negócio lá Ela falou assim Ah, já que ninguém me dá presente Então eu mesmo vou me dar presente Amor próprio Mas esse ano vai ter essa surpresinha pra ela Vamos fazer um negócio bem top Agora eu quero saber a opinião da minha prima Se fosse ela Que que ela ia escolher, mano? Qual a das três? Eu acho Na minha opinião Eu ia escolher esse daqui O do canequinho, né? E tu, prima? Errou Errou? Qual? Qual prima? Qual prima? Eu ia escolher o outro Que é a almofada Que é a chaveirinha Esse aqui A almofada O cinho, o chaveirinho E ainda vem um copo Olha, mano Essa caneca aqui Que ela tá me mostrando Vou levar isso aqui, olha Você coisou meu coração Bota essa caneca No lugar dessa E pronto Tá aqui a cestinha já Essa aqui é a primeira cesta Vou atrás de outras coisas também Pra botar lá no sofá Pra fazer a surpresa O que tu acha? Tu acha que tá bonitinho? Tá? Ela vai gostar, filho? Vai gostar? Ela vai gostar, vai? A tia? É bem fofo, né? É bem fofo? Ela vai gostar, fala então É bem fofo, fofo Bem focinho Bem o quê? Bem fofo Olha como que ficou a cestinha, mano Deixou as fotos lá dentro Agora é só correr atrás Dos outros presentes Pra fazer a surpresa lá E agora, mano Eu vou atrás de um buquê de flor Já peguei a localização aqui O pai pegar o buquê de flor E também o kit Natura Tem que pegar o buquê de flor Kit Natura lá no shopping Tem que levar lá pra casa Do Evandro Pra organizar no sofá Vou ver se eu compro uns balões também No Hiper Festa Então, mano É só o começo dos presentes Vamos logo Correria Atrás do resto E é isso Vai dar certo Chegamos aqui, mano Nessa loja de buquê de flores Eu pedi pra fazer entrega ontem, mano Só que aí que acontece De ontem pra hoje Ia murchar as flores Então foi o jeito Eu vim hoje na loja Pessoalmente e comprar E de cara já se depara Com um monte de flor, mano Olha o tanto de flor Que tem aí, mano Tem muita opção de flor aqui, velho E o buquê de flor Eu já comprei, mano Foi um de 349 Se eu não me engano E, velho, ele vai ficar bem cheião Assim, do jeito que eu falei pra vocês Vai ser com 20 rosas Da última vez eu levei com 5 Então agora eu vou levar com 20 Vai ficar um buquezão assim Mano, eu tô pensando seriamente Em levar um desses ursos aqui Pra acompanhar o buquê, velho Uma eternidade depois Eu não sei, mano Me julguem Porque tiver que ter tantas opções De ursinho aqui E, sei lá, velho Aqui eu gostei E essa aqui Opa! Da gravatinha Eu vou levar isso aqui Da gravatinha Ela pode chamar ele de Bernardo De José De Antônio De Marcos Qualquer nome possível Mas eu vou levar isso aqui Junto pro buquê Então é isso Olha como que ficou a rosa, mano Ela ficou bem top mesmo Ela colocou 20 rosas Ficou bem cheião Bem top do jeito que eu queria, mano Ficou bem incrível mesmo Agora ela tá só fazendo os cartãozinhos Finalizando O ursinho Pra eu poder guardar lá no carro Alguns momentos depois Mano do céu! Olha isso como tá ficando, velho Aqui, ó A cestinha O ursinho O buquê Tá incrível! Mano, tá muito top Tá muito top Tá muito top Agora só ir no shopping Velocidade a 1.200 por hora Pra eu depois ir guardar lá na casa da minha prima E depois ir lá buscar ela Pra fazer a migué Falar que a gente ia gravar um vídeo E tudo mais E pá, e pá, 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 pá E pra, surpresa E vamos ver a reação da gata Né, bebês? Meu Deus Não tô conseguindo nem passar a ré Cadê a ré? Ah, ré pra cá Foi mal Ai, que burro Atualização, mano Eu já liguei pra Diene Falando que a gente vai gravar o vídeo E então tá correria, mano Eu liguei logo Pra não dar muito na cara, né? Tipo, ela pensava assim Ó, até agora ele não me ligou O que que aconteceu? Então, mano Daqui pra frente vai ser correria, velho Só estacionar o carro E comprar o negócio da Natura E sair doido Correndo pra poder ir pra lá Pra dar tempo De organizar tudo E fazer a surpresa E eu que falei Que o kit era da Natura E era da Boticário Não, velho Homens sendo homens Olha, mano Cheguei Agora eu vou comprar o kitzinho Alguns momentos depois Mano, nem gravei pra vocês Porque foi muito rápido, velho Foi um kit da Natura Aqui vem colônia Perfume Vem hidratante Tipo, completinho, mano Do jeito que mulher gosta Então, é isso Esse é o kit Correria, correria Tudo organizado O ursinho tá aqui Kit Natura Buquê Sexta Pronto, dia da namorada dela Tá completo E eu tô sem fôlego Tem que ser correria, mano Porque ela já mandou mensagem Que tá indo me buscar Ela tá indo pra lá Pra gente gravar o vídeo Então, já tenho que fazer a surpresa E pra algo E é isso Só que aí, mano Eu vou ter que dar uma migué Pra ela Que eu vou ter que comprar Alguma coisa Não começa e tal Aí eu vou puxar o vídeo E não começa Eu vou puxar o vídeo lá Dando migué Dizendo que falta comprar alguma coisa Pra gente fazer a lasanha Aí, beleza, mano Quando a gente for pra casa Lá que ela abrir a porta Vai A surpresa, né, mano Aí bora ver como é que a bichinha vai ficar E tal Cheguei aqui, mano Agora só Entrar e organizar A surpresa, né bebês? Tudo aqui, mano Agora vamos lá Vamos às organizações O que que tem na minha mente? Tem um pouco tempo Eu vou pegar essa mesa Colocar bem aqui Pra quando ela abrir a porta Já se deparar com um presente E esse buquê, mano Eu vou ter que esconder ele Em algum lugar aqui Que é pra quê? Quando ela pegar esses presentes Vai pensar que é só isso Aí eu vou e tchan Com o buquê Buquê de flores Eu nem falei direito Mas é isso, mano Essa é a ideia do 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 Tô cansado Ah, tô cansado, velho Essa é a ideia do Do Meu Deus Essa é a ideia da surpresa Que dia de namorada Então é isso Eu vou esconder logo o buquê por aqui Como ela falou que Eu vi lá que tem um monte de flor na geladeira Eu vou esconder na geladeira Ó, mano Consegui guardar o buquê aqui, olha Tá bem grandão Bem bonito Consegui guardar ele bem aqui Entendeu? Vai ficar escondido aí Bebês E o resto eu vou organizar aqui agora Vou colocar na mesa bem aqui A mesa ficou assim, mano Que é pra quando ela abrir a porta aqui, olha Abriu a porta, o bravo Já vai se deparar com a surpresa aqui Beleza, mano Vamos lá organizar agora aqui Eu vou deixar a cesta bem aqui A sacolinha da Avon Eu vou deixar bem aqui E eu vou deixar um cincinho bem aqui Vai ficar desse jeito Olha só, vai ficar bonitinho, mano Imagina aí, ó Ela vai abrir a porta aqui Pronto, tá aí, mano Surpresa E o buquê de flor vai ficar lá escondido Porque depois eu vou entrar discretamente, né Tipo, enquanto ela vai ficar entertida lá Eu venho e pego o buquê aqui Chego lá nela Caraca, imagina a cena, mano Vai ser top, né E agora, mano, eu vou lá levar o carro do Evandro E provavelmente eu vou pedir pra ela me buscar lá na loja deles Eu vou dar alguma amigué, mano Dizer assim Ah, eu tava ajudando eles em alguma coisa aqui Sei lá Aí vem me buscar aqui pra eu poder ir pra lá fazer a comida Lá na casa da prima Então de lá a gente vai, compra alguma coisa E vem aqui pra casa E aqui começa a surpresa Então, não vai ser sobre comida O vídeo de hoje vai ser sobre surpresa Ela vai pensar que é sobre comida, né Mas é isso Faz parte da surpresa Então, vou meter marcha E você não tem ideia Tanto que isso foi caro, mano Foi uma facada Morreu Foi uma facada no rim, mano Eu tive que deixar meu rim congelado lá no isopor Pra eles Porque, meu Deus do céu, mano Tive que parcelar meu rim E deixar o outro rim Eu tô sem meu rim E no vídeo de hoje Vamos fazer um super bolo Vamos cozinhar pela primeira vez Na casa da minha prima Vamos fazer o terror das cozinhas Na casa da minha prima Só não pode tocar fogo Ela falou hoje É, só não pode queimar nada Pode queimar nada Não deixa a cozinha bagunçada Não é isso Só tem que arrumar E deixar tudo ok A ideia é fazer um bolo, mano A gente já baixou aqui O quê? O quê? O vídeo do bolo topzinho pra fazer É um bolo de chocolate Com recheiozinho de quê? Tu viu lá? De... Mostra o nome? Eu achei branco É o recheio branco É o recheio branco É o recheio branco e marrom Vamos mostrar o vídeo aqui pra vocês E como você já sabe Esse aqui é o vídeo do bolinho, bebê Isso que a gente vai fazer Esse é o print O print dos ingredientes 3 ovos 200ml de leite 100ml de óleo 1 xícara de açúcar 3 colheres de soco A Jenny vai anotar aqui Os ingredientes que precisa comprar Os que já tem na casa da minha prima Que é ovo, trigo Aí ela vai anotar aí Porque não vai precisar comprar, né, mano? E hoje é o dia dos namorados, mano E olha o que eu ganhei da minha princesa, ó Uma pulseira e uma blusa Uma pulseira e uma blusa Olha aqui, ó A blusa que ela me deu aqui, ó Tô dirigindo e tô conversando com vocês, meu E é isso Ó, mano E blusa Mostra aí pra eles, vida, com detalhe Mano, eu gostei muito dessa blusa Eu personalizei E a original lá do Flamengo, viu, gente? Eu comprei no shopping Então deve ser original, né? Olha só Eu coloquei ali Que escolheu o número 10 Sim, mano E aqui na frente é assim, ó E pra vocês verem Eu cheguei no carro Aí, tipo, ela já foi tacando Esse negócio aqui pra mim Toma pra ter um presente E eu deixei o celular lá atrás gravando Aí ela tava gravando até pro canal dela, mano Aí eu falei assim Como assim? Aí eu fui abrindo Bateu logo um cheirão assim de perfume Aí quando eu vi a camisa Eu falei Nossa, velho É porque, velho Eu gosto muito do Flamengo, mano Caraca, eu gostei muito do presente, viu? Obrigado, te amo É nóis Mano, hoje é dia dos namorados Olha o que o Evandro deu pra minha prima Olha o presente que ele deu pra ela Esse aqui, meu amigo Esse aqui é por pausar dois meses aqui De boa Só um pouquinho Ele falou que é pausar só um pouquinho Aí, aí o que ele falou Depois disso, ó Aí depois dessa bonita Só de letada, meu irmão Só de letada Só de letada De letada Que é quando tu usa pra gente falar Pra ficar batendo na parede Pra tirar os pelinhos Aí ele falou É isso que é de letada, entendeu? Quem deu isso pra ela? Pra ela Não, ele deu esse sabonete Aí ele falou Que o outro presente é de letada, entendeu? É tipo É, entendi É, boy E eu que não dei nada pra minha vida ainda Mas qualquer coisa A gente tá conversando Daqui a pouco a gente ia lá no Nicolândia, né? É, Nicolândia Então, em off A gente vai lá no Nicolândia A gente vai ficar de boa É, sem gravar, sabe? Ficar de boa Então é isso Então, mano Quando terminar esse vídeo aqui do bolo A gente vai lá pro Nicolândia Ter o nosso momento gay É, ter o nosso momento de casal Então é isso, né? Obrigado pelo presente, viu? Te amo Te amo também, caralho Partiu! Então vou terminar logo esse vídeo Mano, como a gente não achou a cestinha Eu vim pegar esse carrinho monstro aqui Pra colocar uns ingredientes de bolo, né? E os ingredientes pro bolo São esses aqui, mano Se vocês quiserem tentar fazer na casa de vocês também, olha Recença de baunilha Chocolate em pó Bicarbonato Leite de condensado Creme de leite Bolinha de chocolate branco E chocolate em barra Então basicamente é isso aí, mano O resto nós já temos em casa Que é o ovo O trigo Não é isso? Vamos pegar aqui o chocolate E ela já vai pegar aqui o chocolate, né? Compramos aqui 90% dos ingredientes do material Agora vamos ali no hiper festa Vamos no hiper festa comprar o resto que tá faltando Que é só a bolinha de chocolate Ou quer mais isso? Vamos ver aqui Quando chegar lá, nós falar pra vocês Agora vai lá comprar só o chocolatezinho branco, mano Porque eu não achei vaga aqui, ó Tudo ocupado, mano As vagas aqui, ó Os carros tão tudo ocupados E mano, deu certinho Porque ela foi lá Vamos agora lá pra casa da minha prima Quando ela abrir a porta Pensando que é pra fazer o bolo Ela já tá reclamando De que eu não fiz nada Que ano passado eu não fiz nada pra ela Minha prima mandou mensagem Dendo que o Ivan não deu nada Deu só um creminho, aquele creminho que vocês viram lá E, véi, tá isso Tá esse climinha já Ela já tá triste Meio que com raiva Me respondendo com raiva Então eu já tô percebendo que ela tá com raiva Imagina chegar lá Ela abrir a porta e ver a surpresa Eu ainda vou pegar a flor lá na geladeira Então, mano, vai ser top, véi Eu mal posso esperar pra ver a reação dela Espero que ela goste muito Porque ano passado eu não fiz nada Então esse ano eu quis compensar, né, mano Fazer bastante coisa Então vai dar certo, mano Se Deus quiser E ela vai gostar E é isso Compramos tudo, mano Agora é só partir pra casa da prima Pra fazer esse bolinho Chega lá, nós mostra os ingredientes É, nós mostra tudo pra vocês E nós mete marcha na... Mete mão na massa Pra fazer a massa do bolo Pra fazer o bolo Pera aí, não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada É o que, mano? Chegamos na casa da minha prima Tudo certinho Tá o que? Mija Já chega na tela dos outros assim Querendo mijar? Chegamos aqui Me filha, velho Nossa, foi uma surpresa, Elin O que? Como assim, mano? Como assim? Como? Pelo pudejado, pudeu légua A cara dela E aí? Como vem? Foi de surpresa Não imaginei não Eu achei que ela estava gravando Normal, bolo, não sei o que Tu olhou pra trás Porque tu espera todo mundo Batei palma pra tu é Yeah Que massa, velho Não, tu não deu nenhum tipo Não deu nenhum Como é que tu fala? Nenhum o que? Quem tá pegando aí, Elin Nada Olha, Elin Olha, Elin Como assim, tu fez isso aqui, meu irmão Feria dia dos namorados Nossa, eu não imaginei Isso não, velho Não imaginei Pegando surpresa Que rúdio, velho Que fofinha, mano Olha, teu kit da Avon Que ano passado tu comprou um com raiva Tá aqui, ó Que rúdio Não pra você, bebê Ela ficando triste Que eu não ganhei Que alguém tinha ganhado nada Não, mano Não confia Não, eu não tô chorando É só um cisco no meu olho Já gostou? Eu tô nervosa Eu já chorei já Véi, olha que deu certinho Porque eu tava gravando o vídeo E ela já tinha me dado um presente Aí eu fiquei assim Caramba, ela me deu um presente Mal sabe o que aguarda ela Ela me deu aquela camisa Por isso eu não imaginei, velho Eu não tinha imaginado isso Tá aí Obrigada, te amo É nóis Ainda não caiu a ficha da gata ainda A minha ficha tá embaçada Eu não consigo abrir o olho Olha aí, velho Como ficou o presentinho dela Bem fofinho O relato dela, vai É, eu fui lá buscar o Eli Aí deu o presente dele Aí eu achei que ele tava Conejando algo Só que lá na loja da prima dele Aí vi que tava tudo normal Me deu tchau Tudo não tinha nada no carro Aí eu falei Vixe, ele nem preparou nada Aí quando ele abriu a porta aqui Foi tipo surpresa real Eu não imaginei isso Porque tava Sei lá, mano Eu não imaginei isso Na hora lá Achei que tudo tinha Tudo ia dar nada E aí ganhou tudo Ganhei Gente, vamos lá E agora eu vou abrir aqui Junto com vocês Deixa eu baixar mais um pouco Tá melhor, né? É, agora tá Agora tá melhor Vamos lá, gente Cara, achei muito bacana Você está conseguindo ver a fotinha dele Essa que ele colocou? Gente, que fofo, velho Tá muito fã Tá muito fofo Olha as fotinhas, gente Que ele colocou Olha essa Da gente de Natal Essa daí foi de Natal Nossa primeira vez que eu estou na praia Olha, deixa eu... Olha o fofinho lá Essa daqui foi no pedido de namoro Cada foto é um momento importante Sim, pedido de namoro Olha que massa, velho Tem mais essa dúvida Esse aqui é tipo um chaveirinho Que ele colocou aqui Um chaveirinho Olha lá, ficou Aí, nessa foto no casamento Do nosso amigo Ó E essa daqui foi no... De seis ou foi sete meses de namoro? É, e olha essa Olha, ó Mano, tem que fazer até essa De gracinha E aí tem um sim aqui Que eu vou agradecer o sim pra sempre Gente, eu vou agradecer o sim pra sempre Eu guardo tudo pra sempre Ó, no pedido de namoro Cadê? Não tem essa sexta que eu estou guardando? Não tem essa sexta aqui, ó Eu tenho tudo Eu tenho... Eu tenho até isso aqui, ó O quê? Não acredito Eu guardo tudo Eu tenho dado a jogar fora Porque tem um momento importante Olha só, gente Essa pontocinha aqui Esse travesseirinho Aí tem outro chaveirinho aqui Eu amo você Eu amo... Que aí? E uma xícara Que eu amo xícara Vocês estão com desatapê gordo de xícara Olha lá Saber cruzinha Você... Coisou o meu coração Você coisou o meu coração É... E aí? E aí? É isso A sexta foi isso Cadê o pedido de caramba? Tá aqui embaixo? Abre o pedido Vai ter que ser na... Na torre Eiffel Vou pedir pro Neymar me ajudar Esse maluco é brabo Aí, gente Tem esse e esse outro Isso Eu vou abrir agora Saber Sabudo E malu E mal é maior Nossa, é linda É Mano, que gracinha É o mais lindo que tinha lá Olha esse que bonito Tem uma gravatinha Ele, ó A gravatinha Muito lindo Vem fofo Oi, vamos só Esse abraço aí É muito fofo Ai, fofinho Bota esse Vem aqui Vem aqui Eita, cartão Quero estar sempre do seu lado Você é muito importante Eu não cheguei a vida Por isso escondei você É Ai, isso é muito importante em mim Esse ali é muito fofo É, muito gay Eu não era gay assim não, mano Isso é inteligência artificial Que tá falando Né, eu não Não é Eu fui dominado Aí tem esse outro aqui, ó Pequeninho Mano, e vocês podem ficar pensando assim Caramba, só o Ali faz surpresa Porque ela nunca fez nada Mano, ela já fez, velho Ela fez uma que foi no meu aniversário Ela chamou todo mundo que eu conhecia Tipo, meus amigos Ela não gravou nada Se ela tivesse gravado Vocês viram ver o tanto Que essa menina se esforçou Pra fazer essa surpresa Aí no dia ela ligava Ela tentava esconder de mim E ligava agoniada E brigando Aí quando foi no dia lá Aí eu cheguei lá Tava todo mundo me esperando na sala Todo mundo Que é importante pra vida Sim, mano Até a mãe e o pai Tava em videochamada Vendo o meu aniversário lá E eu fiquei Nossa, fiquei muito surpresa, mano Ela só não gravou Mas tipo, ela fez essa surpresa Foi muito incrível Marcou muito E a outra de hoje Da camisa É, e hoje da camisa Que ela fez também Ela só não grava muito Pro canal, né Tem que ter outro cartãozinho, gente É isso, eu gostei muito Agora eu vou abrir Ao boticário Eita, bagaceira Vai sair Saiu Saiu Tá aqui dentro Aqui, ó Olha a caixa No meu vídeo Eu tava procurando Uma caixa assim Mas eu não achei Uma camisa Pra botar a camisa Caramba Comprar sacola Mas olha só A gente, a caixa Top Pois eu achei, querida A caixinha Eu fiz um negócio Que ela merece Vamos abrir Eita, a mecha Meu preferido é a mecha É, eu vi o cheirinho Porque tu gosta de bem doce Eu amo a mecha, velho Eu preferi Gente, esse é o perfume Um sabonetinho também De a mecha, ó Gente, olha A mecha é muito gostosa Olha o cheiro, velho Tem o que? De perfuminho da sua vaqueira Fernadeus Essa aqui, ó Já pega um o, Fernadeus Passa aí Olha esse perfume Que top Boticário Boticário, tá? Olha vocês Passa bem aqui Mas tu vai te passar Ou tu vai tomar banho Com perfume Nossa, mano É cheiroso Muito cheiroso Bem docinho Quem tu sabe Que dá um gosto Cara, beijo É muito bom Por que tu não joga Dentro de uma caneca Assim E toma banho Com perfume É só mais fácil É, porque Meu Deus A pergunta Que não quer que ela Você gostou, bebê? Nossa, eu gosto Bem, gente Asmol Olha a mesa Ó, cheio de presentinhos Queria presente Eita, seu latte E é isso, mano Eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessa rotina Comprando tudo Fazendo uma surpresa Pra ela Dando um migué No supermercado Ela gostou Eu não desconfiei Nenhum momento Não desconfiou, né? Eu até comentei No meu vídeo Eu falei Gente, eu liguei pra mim O tempo todo Ela tava deitada E não tava fazendo nada Pois, eu tava ligando Né, filha da mãe Ontem ela tava ligando direto Só que eu sou esperto Eu falei Se eu vou deixar pra fazer Mãe de manhã Não, não Eu pensei assim Como ela acorda tarde Ela acordou 10 horas Aí eu fiz A surpresa Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Comenta aí Deixa o like Se inscreve E é isso, gente Um beijão Por isso que eu vi na prece Por isso que eu nem procurei Os ingredientes e tudo Cara, que toque É, não vamos comprar tudo não Bora lá Vai fazer isso boa Que ela já acordou É, pra nós ir embora Pra Nicolândia E é isso E eu tava vendo Uma decepção No olhar dela De tristeza Porra, a gente vai ficar do triste, velho Porque a gente vai lá Toda pessoa postando Uma história lá Mãe de ganhos E não posta nada, né E tipo, não, não é nem isso Porque tipo, poxa Ele não vai lembrar de mim É tipo, a pessoa percebe Sabe, a mulher A mulher é muito detalhista Ela percebe Claro detalhezinha Não é? É tudo isso A mulher é muito boa Não é? A mulher é muito boa A mulher é muito boa Transcrição e Legendas por Quintena Coelho